Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2016, terceira aplicação. Um casal e seus dois filhos saíram com um corretor de imóveis com a tendência de comprar, com a intenção de comprar um lote onde futuramente construiriam sua residência. No projeto da casa que esta família tem em mente, irão necessitar de uma área de pelo menos 400 metros quadrados. Após algumas avaliações, ficaram de decidir entre os lotes 1 e 2 da figura, em forma de paralogramos, cujos preços são R$ 100 mil e R$ 150 mil, respectivamente. Use raio de 3 sobre 2, 1,5 e 1,7, com aproximações respectivamente para o seno de 60, cosseno de 60 e raiz de 3. Para colaborar na decisão, os envolvidos fizeram as seguintes argumentações. Então, o pai. Devemos comprar o lote 1, pois como uma de suas diagonais é maior do que as diagonais do lote 2, o lote 1 também terá maior área. Mãe, se desconsiderarmos os preços, poderemos comprar qualquer lote para executar nosso projeto, pois tendo ambos o mesmo perímetro, terão também a mesma área. Filho 1, devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto. Filho 2, devemos comprar o lote 1, pois como os dois lotes possuem lados de mesma medida, também terão a mesma área, porém o lote 1 é mais barato. E o corretor, vocês devem comprar o lote 2, pois é o que tem menor custo por metro quadrado. Então, vamos lá. O lote 2, eu consigo facilmente calcular a área, porque o lote 2 é um retângulo. É um retângulo aqui. Então, área de retângulo, só multiplicar os dois. Então, bora lá. Lote 2, é 30 vezes 15, 3 vezes 15 dá 45, mais um zero, 450 metros quadrados. Então, beleza. O lote 2, ele satisfaz a condição de ter pelo menos 400 metros quadrados. Só que esse lote 2, ele custa 150 mil reais. 150 mil reais. Então, se eu dividir 450 metros quadrados por 150 mil reais, vamos pensar, 450 por 150, né? 450 por 150 vai dar 3 mil. Então, ó, o preço por metro quadrado do lote 2, vamos lá. Porém, esse lote 2, ele tem 150, ele custa 150 mil metros quadrados, né? Porém, veja, esse lote de 450 metros quadrados, ele custa 150 mil reais. Então, se eu quiser, eu posso pensar qual é o custo por metro quadrado. Quanto custa cada metro quadrado? É só dividir 150 mil por 450, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o custo, né? É só dividir 150 mil por 450, eu vou saber quantos mil reais por metro quadrado custa o lote 2. Mas vamos nos preocupar agora, por enquanto, com o lote 1. Vamos calcular a área desse lote 1. Veja, a área desse lote 1, você percebe que é um paralogramo. O paralogramo, ele pode ser dividido em dois triângulos. Assim, ó. Posso dividir o paralogramo em dois triângulos. E aí, como ele é um paralogramo, esse camarada aqui vai ser 15 também. E esse camarada aqui vai ser 30 também. Esse aqui embaixo, né? Então, quer dizer, eu posso calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 2. Então, ó, a área do lote 2 vai ser duas vezes a área desse triângulo aqui de baixo. E aí, como é que eu calculo a área desse triângulo? Fazendo lado vezes lado, vezes o seno do ângulo sobre 2. Então, vai ficar, ó, lado, que é 30, vezes lado, que é 15, vezes o seno do ângulo, que é o seno de 60, sobre 2. Aí, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E isso aqui vai ficar 30 vezes 15, vai dar 450, que multiplica o seno de 60. E ele pede para usar o seno de 60 como raiz de 3, raiz de 3, opa, sobre 2. Que aí eu posso simplificar 450 por 2, que vai dar 225. E ele pede também para usar 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então, isso aqui vai ser igual a 225 vezes a raiz de 3, que é 1,7. Vamos fazer essa continha? 225 vezes 1,7. Ó, 225 vezes 1,7. Vamos ver aqui, ó, 7 vezes 5, 35, vai a 3. 7 vezes 2, 14. E 3, 17, vai a 1. 7 vezes 2, 14. Mais 1, 15. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Isso vai dar 5. 7, 5, 12, vai a 1. 7, 8, 3. Então, isso aqui vai dar 382,5 metros quadrados. Então, quer dizer, mesmo que o custo seja mais barato, esse lote 1, ele não tem a área suficiente que ele precisa, que é de 400 metros quadrados. Então, tudo que falar sobre lote 1, está errado. Então, ó, devemos comprar o lote 1. Está errado. Devemos comprar o lote 1. Está errado. Se considerarmos, terão a mesma área. Não, pô, não tem a mesma área. Se a gente acabou de calcular, viu que tem áreas diferentes. Devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto. Realmente, é o único. Esse aqui não tem área suficiente para a execução do projeto. Agora, se você quiser comparar os preços, esse aqui custa R$ 100 mil, e esse aqui custa R$ 150 mil. Então, realmente, o custo desse aqui é mais caro, porque ele é 50% a mais do preço, mas ele não é 50% a mais da área. Porque o preço desse aqui é R$ 100 mil, né? Então, ó, de R$ 100 mil para R$ 150 mil é metade a mais, né? R$ 50 mil a mais. E esse lote não é metade a mais do que esse. Então, assim, o custo disso aqui é mais caro, mas ele é o único que tem pelo menos 400 metros quadrados de área. Então, assim, não é que o lote 2 tem menor custo por metro quadrado. Ele tem um maior custo, maior custo, mas ele é o único que tem área suficiente. Então, quem está correto aí é o filho 1. Então, gabarito vai ser letra C. Beleza? Então, isso aí foi mais uma questão para o nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.